De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal Nostalgia e Diversão Notícias de Justin Bieber que postou essa foto aí no dentista Justin Bieber quebrou o dente, ele disse aí na legenda E ele postou a foto e ele fez uma brincadeira dizendo aí o oposto do Jim Que Jim? Jim Carrey no papel que ele faz no filme Debbie Lloyd que tem o dente quebrado No lado oposto que o Justin Bieber quebrou E o Justin mesmo fez questão de postar a foto do Jim Carrey aí no seu Instagram O Justin Bieber que apareceu foi fotografado aí por paparazzis vestido de cowboy, olha só As Beliebers acharam muito engraçado essa foto E o seguinte gente, Justin Bieber continua tentando aprender a letra de Despacito A parte em espanhol, né? Porque ele ainda não sabe a parte em espanhol Ele se apresentou aí e vocês vão ver o vídeo a seguir Ele inventou uma outra letra na hora porque ele não sabia Esse fã clube até postou aí dizendo enquanto cantava Despacito Remix na boate em Nova York Que Justin dizia, eu não sei as palavras, a letra, então eu falo Dorito Pois é, o Justin leva na esportiva, né? Sempre com um bom humor Veja mais um trechinho do vídeo aí, olha só Como não amar Justin Bieber? Ele é muito hilário, gente Mas teve fãs que falam em espanhol que reclamou do Justin não ter aprendido a parte em espanhol da letra E ele pediu desculpa e disse que vai tentar aprender, veja só Esse fã clube do BTS comentou aí no Twitter dizendo que até o BTS desenrola poquito a poquito e Justin não Já esse fã clube do Justin Bieber disse que o Justin modificou a letra de Despacito Pra conseguir cantar a sua parte em espanhol Que gracinha postou aí no Twitter E você, o que você acha do Justin não saber a parte em espanhol da letra de Despacito? Eu particularmente acho que seria melhor que ele soubesse Mas já que ele não sabe, tanto faz, né? O Justin Bieber vai continuar sendo o Justin Bieber As fãs vão continuar gostando dele, sabendo letra ou não sabendo letra Essa é a minha opinião, deixa a sua nos comentários Até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal Tchau